Vem, filha! Oi, gente, eu tô aqui com essa família maravilhosa que acabaram de estrear um canal no YouTube, Família Nutella A Adriana vai falar um pouquinho e o esposo dela também e vocês têm que assistir Bom, gente, a gente acabou de estrear esse canal e teve uma repercussão muito boa A gente não esperava, né? A princípio nós pensamos em algo muito pequeno e tomou uma proporção gigantesca As pessoas estão compartilhando, as pessoas estão curtindo O primeiro vídeo já tem mais de mil visualizações 1.400 visualizações Então a gente tá bem feliz e a gente tem agradecido muito as pessoas pela acolhida, pelo carinho que a gente tem recebido Tem sido muito bom E qual foi a intenção de vocês quando resolveu fazer o canal? Porque a gente não tem o canal hoje da família negra no YouTube Acho que a palavra é representatividade, né? Hoje a gente olhando, consumindo o YouTube a gente não sentiu a necessidade de ter essa família preta essa família negra representada, né? E a gente se propôs a fazer esse papel A gente fica feliz que ele tá sendo bem absorvido pelas pessoas tá sendo bem visto, né? E, enfim, agora a gente tá tocando assim empreitada e seguindo em frente, né? Mas a palavra de ordem, a palavra principal é representatividade A gente se sentir representado aí nesse meio virtual A família preta existe Existe mesmo E é isso que a gente quis mostrar Bom, eu vou deixar... Tem fanpage também já? Tem, tem fanpage Família Nutella, né? E tem a página do YouTube que é Família Nutella mesmo Nutella com um L só Porque nós somos... Foi o nosso jeito de fazer o contraponto à família margarina à família doriana Então é Nutella como adjetivo Um L só Procura lá Eu vou deixar as redes sociais deles aqui embaixo pra vocês curtirem e compartilharem e fortalecerem É isso, pessoal Obrigado Tchau